Olá, meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, o vídeo de hoje roça a revolta popular. Eu vou-vos ser sincero, eu já andava para falar sobre este tema há algum tempo. Decidi adiar porque na altura em que isto surgiu, eu não me sentia pronto para falar sobre o assunto porque não tinha informação suficiente. Hoje em dia, continuo a não ter informação suficiente porque não consigo encontrá-la, não consigo encontrar uma explicação para isto estar a acontecer. Deduzo que exista uma, mas não consigo encontrar uma explicação plausível para isto estar a acontecer. Portanto, novamente, na passada quarta-feira, uma grávida perdeu a criança porque se deslocou a mais de uma hora de carro para fora da sua área de residência para ir a um hospital. Neste caso, a grávida chegou ao hospital de Santarém vinda do hospital, supostamente do hospital da Brantes, o hospital da Brantes tinha a urgência de obstetrícia encerrada e a senhora teve que se deslocar até Santarém, que fica a mais de uma hora de carro, para conseguir ser atendida. Na altura em que chegou ao hospital, infelizmente, a sua criança já tinha falecido. Portanto, não te conseguiu ter o bebê. O bebê já se encontrava sem vida e, como vocês devem calcular, esta senhora já está a receber acompanhamento psicológico. Como é que uma merda destas acontece no nosso país, eu não consigo perceber. Já não é o primeiro caso. Infelizmente, não há de ser o último. E eu não consigo entender como é que não há uma revolta maior sobre este assunto. Parece que vivemos, literalmente, num país de terceiro mundo, meu. O que é que a raiz está a passar e como é que não há soluções? É assim, daquilo que eu percebi, isto está a ocorrer devido a um despedimento em massa por parte dos próprios médicos que se estão a despedir obstetras. E isto está a provocar uma crise imensa em todo o país nos serviços de obstetrícia. Muitos deles estão a encerrar. E existem hospitais que, neste momento, não conseguem responder à natalidade nas suas áreas. É muito triste, é muito trágico que hajam pessoas a perder o bebê por causa de uma idiotice destas. E uma coisa que, claramente, mas claramente, é culpa do governo. É uma falha do governo. A ministra, pouco ou nada, faz, muito sinceramente. As declarações que têm tido nos últimos tempos têm sido, basicamente, mandar poeira para os olhos das pessoas. E não existe resolução absolutamente nenhuma. Isto é completamente ridículo. A ministra Vieira da Silva, aquilo que diz foi os utentes devem saber que os serviços estão abertos antes de os procurarem. Mas isto cabe na cabeça de alguém. Dizer isto para uma senhora que perdeu um bebê porque não conseguiu deslocar-se ao hospital mais próximo. Teve que ir a mais de uma hora de carro. Pá, isto não é um jantado de aniversário. Foi isto que eu, por acaso, vi esta no Twitter e é muito verdade. Isto não é um jantado de aniversário em que um gajo pode programar em qual é que é o restaurante que está aberto ou fechado. Isto é uma urgência, meu. Como é que não há um hospital preparado para receber uma grávida numa zona de 100 quilómetros? Isto é completamente absurdo. Parece mesmo que estamos num país de terceiro mundo. É completamente ridículo. Pá, pelo menos garantir os serviços mínimos. No caso deste falecimento, infeliz, a culpa não reside no hospital de Santarém, que por sinal até tinha 3 enfermeiros e vários médicos de neonatologia que estavam prontos para responder a uma crise. No entanto, a senhora, quando chegou ao hospital, infelizmente o bebê já se encontrava sem vida, portanto, já não conseguiram pronto, já não conseguiram reverter a situação trágica, não é? Mas lá está, está a abrir o inquérito no Hospital da Brancos para perceber o que é que aí aconteceu, porque é que a divisão de obstetrícia está encerrada. Pá, mas isto está a acontecer um pouco por todo o país, não é só no Hospital da Brancos, é em quase todo o lado e não se consegue muito bem perceber porquê, porque é que os médicos se estão a despedir coletivamente, como é que isto surgiu, como é que isto aconteceu. Eu entendo que os médicos tenham reivindicações a fazer, compreendo perfeitamente, ainda por cima, após um período de pandemia em que muitos deles tiveram um esforço imenso. É pá, mas deixar as pessoas assim agarradas é muito mal. É mesmo muito complicado. Portanto, é difícil. Isto é de difícil resolução. Não se consegue perceber, não se consegue perceber porque é que isto ainda não... Pá, nem sequer é mais falado. Eu sei que isto já tem vindo a ser falado na comunicação social e tudo mais, mas eu acho que não se dá importância a este assunto que se devia. Estamos a falar de vidas de crianças. Porquê é que as pessoas discutem tanto o aborto nas últimas semanas que têm sido uma questão super problemática, o aborto, e ninguém fala sobre a nossa crise de obstetrícia que basicamente são abortos involuntários. Isto é completamente ridículo. É nisso que isso se vai traduzir. Pá, como é que ninguém resolve esta situação? Para mim é um escândalo completo. Pá, foi como eu vos disse. Eu sei que este vídeo roça um bocadinho a revolta popular, mas eu olho para estes casos, vejo uma senhora que fez 100 quilómetros para ir a outro hospital e a sua criança acaba por falecer. E penso, se isto me acontecesse a mim, eu estava completamente passado dos cornos, meu. Eu estava-me passado a cabeça. Imaginem vocês irem ser pais e perderem a criança desta forma. Pá, em que país é que nós vivemos? Percebem? Parece que não vivemos num país europeu. Parece que vivemos num país de terceiro mundo, literalmente. Pá, é completamente absurdo isto. É completamente absurdo. Não vejo altura para se centrar numa resolução. O governo já há muito tempo que devia ter apresentado uma justificação válida para isto e apresentar um plano de resolução porque isto é completamente ridículo. Isto não faz qualquer tipo de sentido. É pá, que os serviços estejam congestionados, que existam muitas greves, que seja difícil para o governo lidar com isso. Tudo bem. Eu compreendo isso tudo. A crise na saúde é uma crise extensa, é um caso bicudo, difícil de resolver. Agora, isto aqui é prático. Isto aqui é muito prático. Pá, é tentar contratar mais médicos urgentemente, ir buscar mais médicos que se sintam preparados para apoiar estas divisões de obstetrícia. É pá, e tentar resolver o problema da melhor forma possível. Eu nem digo que se resolva permanentemente, mas tentar arranjar uma solução temporária para que isto não volte a acontecer. Pá, isto é literalmente brincar com a vida das pessoas. É completamente ridículo. Pá, eu gostava mesmo que se houver aí algum médico, alguma pessoa que seja especialista nesta área em concreto, que me apresente uma explicação razoável para isto estar a acontecer. Porque, para uma pessoa que é leiga na matéria e que não percebe muito o porquê destas questões, eu tento perceber, pá, li imensas notícias e não consegui perceber nenhuma delas me deu um motivo válido para isto estar a acontecer, a não ser um despedimento em massa nos trabalhadores desta área. E a baixa natalidade, eu não percebo como é que a baixa natalidade influencia isto, muito sinceramente. Se me conseguirem explicar e fazer um desenho, talvez eu consiga entender. Mas é que, muito sinceramente, como é que haver menos nascimentos provoca uma crise e entopam um serviço? Quanto muito, se calhar, devia aliviar esse mesmo serviço. Certo? É estranho isto estar a acontecer. Mas pronto, de qualquer das formas, se houver alguém que realmente tenha ido a fundo nesta matéria, eu sou todo ouvidos, gostava mesmo de perceber, mas isto para mim é completamente parvo, meu, não faz qualquer tipo de sentido. Mesmo, mesmo, mesmo. Pá, foi o vídeo de hoje, malta, espero que tenham gostado. Eu sei que é um vídeo um bocado estranho e é um bocado difícil de gostar, mas é pá, para mim é um bocado difícil acreditar que isto acontece no nosso país e não existe nenhuma responsabilidade superior neste caso. Pá, gostava de perceber se há alguma coisa que está a provocar este despedimento em massa dos médicos, alguma situação injusta para eles. Gostava de entender esta situação a fundo e não estar literalmente só com as forquilhas atrás de, à procura de um responsável. Portanto, se houver alguém que perceba mesmo disto, por favor, esclareça-me aí nos comentários e os restantes, é pá, vamos ficar a aguardar. Obrigado por verem o vídeo e malta, se gostarem, já sabem, sigam-me nas redes sociais que estão todas e mais na descrição e por último subscrevam o canal que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem o vídeo de hoje, malta, vejo-vos num próximo grande abraço, tchau, tchau.